E na Ilha do Sal, também os alunos mais carenciados vão regressar às aulas com materiais novos, graças ao apoio da Cruz Vermelha, que entregou 123 kits adquiridos com as receitas arrecadadas durante o show de deficiente Rei Leão, realizado no mês de junho. No passado mês de junho, o Amfiteatro José Cabral em Espargos recebeu pela segunda vez o show musical Rei Leão do grupo de animação do Hotel Meliá Dunas e uma vez mais por uma causa nobre, beneficiar as crianças vulneráveis da Ilha do Sal com materiais escolares. Ivan Graça, na qualidade de organizador do show solidário, esteve satisfeito com o resultado. Foi um sucesso mesmo, não tive casa cheia, não tive um bom tom de bilhetes de arrecadote, não consegui fazer um bom ponto de bilhetes, não consegui avaliar praticamente 123 kits. que também é ser do hot. Então já não fazer aquele modo, não estou falando, não fazer aquele parte de fazer o evento, do esforço, de onde é que não bem pôr tudo. Os ex-animadores e os atuais animadores do grupo, do resort grupo, que está trabalhando na Meliá Dunas, que não bem chamazes, de prontidão, eles aceitam tudo. Então nós, no modo, não estou falando, não fazemos a nossa parte. Agora que o restante do parte que é bem fazer, os bolsos, o levantamento, bem fica com a Cruz Vermelha. Ao todo, foram conseguidos 123 kits de materiais escolares, cuja entrega estará a cargo da Cruz Vermelha, que fez o levantamento dos beneficiários. Primeiramente, eu queria começar a agradecer a Ivan, para ter escolhido nós para ser-se de parceria, e para ter confiado em nós para ir para o terreno e fazer o levantamento de pessoas necessitadas, para fazer a entrega. Não consegui fazer 123 kits, onde é que não tem cadernos, borracha, afiadores, não tem também, para que as meninas mais grandes, sexta, sétimo, não tem réguas, que as coisas mais, que as estão precisando mais na cajou de disciplina. E eu hoje, não estou a começar a nossa doação de fazer a entrega de 73 kits, de mais ou menos de 40 a 50 famílias. A distribuição dos kits escolares arrancou esta segunda-feira pelos bairros de Alto Santa Cruz, Terra Boa e Xande Matias, na cidade de Espargos, mas a representante da Cruz Vermelha, Laura Souza, garante que serão beneficiadas crianças de todas as localidades da Ilha do Sal.